Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos começando mais um programa com Ariel Fernandes, que pode ser visto todos os dias pela sua TV Bar, Canal 25, para quem é assinante NET. Quem não é assinante NET, tem algumas opções. Daqui a pouco, o nosso diretor Felipe Ferreira vai estar mostrando aí para a gente. Só que antes eu quero desejar uma sexta-feira de muita alegria, de muita paz, de muita saúde, de muita prosperidade. Uma sexta-feira linda, belíssima. Tem umas nuvens aí, mas não tem problema nenhum. Com certeza a gente teve muito, tem muito motivo sim para ter muita alegria, porque temos esperança, mas está aí o nosso diretor antecipando aí as informações. Você pode assistir a TV Mar, acessando o maior portal de notícias de Alagoas. Estou falando exatamente, gazetaweb.com. Está aí ao seu lado direito. A minha imagem ali, você vai clicar ali em cima. Em qualquer momento, você pode fazer isso e assistir a programação local. É uma TV 100% alagoana, TV Mar, Canal 25. E a outra opção é lá no YouTube. Você vai lá, vai digitar TV Mar, Canal 25, vai dar um enter, vai aparecer a primeira página da TV Mar. Clica outra vez em cima do nome TV Mar. E aí estão os nossos programas atuais. Obrigado, com muito carinho aí, aos nossos telespectadores, aos internautas que têm acessado toda a nossa programação. Muito obrigado mesmo a todos que têm prestigiado a TV Mar. Óbvio que muita gente, quando se faz uma pesquisa, mostra que a TV Mar é muito assistida pelos alagoanos, porque a TV local mostra exatamente as necessidades, toda a nossa cultura, as nossas personalidades. Enfim, a maior informação, a melhor informação para todos, exatamente saindo daqui mesmo, do nosso estado, do nosso município, da nossa capital. Muito obrigado mesmo, com muito carinho. E nós vamos, hoje no nosso programa, nós vamos rever uma entrevista, que foi bastante comentada esta semana, com a fisioterapeuta Gisele Borba. Ela que falou de um assunto que incomoda principalmente as mulheres. Estou falando de celulite. Pois é, senhora, especialmente. Também os senhores, né? Ela mostrou aqui no nosso estudo as novidades para quem quer se livrar desses furinhos na pele que incomoda tantas mulheres, muito especialmente. Portanto, vá mandando aí uma dica, vá passando um WhatsApp, uma mensagem pelo Face. Faça uma ligação, é, mulher. Gasta, sabe aquela sua amiga, aquela sua tia, prima, irmã, é que você acha que ela poderia tratar e ela tem condições de tratar tranquilamente a celulite? Dá uma ligadinha para ela, pede para ela sintonizar o canal 25 da NET ou ir através da gazetoweb.com e assistir a nossa entrevista de hoje. Ela vai mostrar aqui no nosso estudo, ao vivo, exatamente o que está acontecendo, né? E o que, o que, o que, o tipo de tratamento, o que há de mais moderno na área. E nós vamos ver também uma matéria sobre a exposição da Nacional Geográfica, aberta esta semana no Complexo Cultural do Teatro Deodoro. Pela primeira vez, Alagoas vai receber esta exposição. Portanto, você tem dois grandes motivos para assistir a nossa programação de hoje e nós agradecemos o carinho, agradecemos a audiência. Nós vamos começar falando, na verdade, de uma novidade da TV Mar que agora é muito fácil você acompanhar a nossa programação. Baixe o aplicativo aí da TV Mar, com ele você tem em mãos, todo momento, em qualquer lugar, informação e entretenimento da emissora que é 100% Alagoana. Pois é, descomplique aí e venha curtir ainda mais a TV Mar. Baixe o aplicativo que está disponível em Android, iOS, Windows, Fone e Firefox. Está aí a informação e você pode ter na sua mão a TV Mar, a qualquer hora, a qualquer momento, qualquer dia que você quiser. E você também pode ligar para a TV Mar ou, especialmente, manda para a gente um WhatsApp. É o 98107 9872. Você pegou aquele flagra aí na rua, no trânsito? Só você viu? É, não, outras pessoas viram. Mas você também flagrou. Manda para a gente, vem interagir com a nossa equipe. Tem aí um grupo aí, coordenada pelo diretor Vondem Malta, está lá a Patrícia Barros, né? A Laira Santa Rosa, está a Thay, agora está a Thay com a gente. Um abraço aí a todos que fazem aí esse setor tão importante da televisão, né? Que aí é meio que o coração, está ali trabalhando, mantendo os nossos programas vivos, né? E a gente tem um carinho muito especial e elas querem interagir com você, está certo? Faça isso e, com certeza, a gente vai se sentir também prestigiado por você. E a gente começa falando de uma feira orgânica que acontece hoje no centro de Maceió, promovida pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Aquicultura. A feira conta com agricultores dos arranjos produtivos locais, que comercializam produtos orgânicos certificados. No local são oferecidas frutas, legumes, verduras, tubérculos, hortaliças e plantas medicinais. Todas produzidas sem uso de agrotóxicos. Pois é, esta edição da feira terá uma novidade. É que estudantes e professores do curso de nutrição da UFAL irão tirar dúvidas e passar orientações sobre alimentação saudável e produção orgânica. A feira acontece até meio-dia do pátio, ali no pátio da Secretaria, que fica na rua Cicinato Pinto, número 348, no centro de Maceió. Fica essa dica aí, parabéns para todo esse pessoal e aos nossos agricultores e também ao pessoal da área de nutrição da UFAL. E o Ministério da Saúde vai mudar novamente o protocolo de notificação de microcefalia. O objetivo desta vez é seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que estabelecem parâmetros distintos para meninos e meninas. Passarão a ser notificados como casos suspeitos de microcefalia meninas com circunferência crâniana menor que 31,5 centímetros e meninos com uma média menor do que 31,9 centímetros. Segundo o Ministério da Saúde, ainda não foi definido quando a mudança entrará em vigor. Portanto, a circunferência crâniana da mulher 31,5 e do homem 31,9. Está aí essa informação do Ministério da Saúde. E a Gazeta de Alagoas de hoje trazendo muitas informações para os nossos telespectadores. Aqui, o governo do Estado fará mudanças em três secretarias. Está aqui o governador Renan Filho, Michel Temer e o senador Renan Calheiros, o vice-presidente da República e o presidente do Senado, Renan Calheiros, ontem em Maceió, tentando buscar filiar pessoas do PMDB com a presença do vice-presidente da República, Michel Temer. Aquela dupla, gente, que saiu aí na internet, que espancou uma menina, a dupla foi presa. E eu olhando, olhei várias vezes o vídeo e não tem... Para mim, eu não sou policial, não sou da área de segurança. Já disse um jornalista aqui, eu não entendo nada de segurança. E, em parte, ele está certo. Não tem característica. E aquele rapaz foi assaltar. Eu acho que ele partiu para bater naquela moça, porque ele chegou batendo na moça. A moça não fez absolutamente nada. Chegou batendo e se levou o celular ou não, não sei. Só sei que ele chegou já levantando a mão e batendo e tem que ser preso mesmo, se for provado que foram os dois. Se não, é bom que a polícia tenha cada vez mais qualidade técnica para identificar, para não estar prendendo o inocente, para não estar pressionando o inocente. E aí é meio complicado. Mas se for esses dois mesmo, que sejam punidos dentro do rigor da lei. E a gente não tem que... Errou, tem que pagar pelo erro. Independente de quem seja. Corte na carne, mas se errou, tem que pagar mesmo. E o deputado Ronaldo Lessa renova a licença e fica mais 30 dias afastado do cargo. Você pode assinar a Gazeta de Alagoas no 4009-7999. É bem baratinho, divide no cartão, no cheque. Todas as manhãs você vai receber a Gazeta de uma forma confortável, com todas as informações de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo. Portanto, muito obrigado. A gente vai finalizando esse quadro agora, esse bloco. Em seguida, estaremos passando todas as informações de como tratar. É impressionante. Olha, gente, celulite tem jeito mesmo. Tem como solucionar o problema dessa coisa chamada celulite, que incomoda principalmente as mulheres. Nós vamos a um rápido intervalo. Não só é daí que a gente volta já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Com aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Um mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo. A Catedral Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com guerreiro e pumba meu boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Mais de 50% vendido em apenas dois meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para viranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói no arsenal. Posso conhecer a lua no fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo, nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito a infância. Toda criança merece ser criança. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL2503RQ1874. Estamos de volta. Quero mandar um abraço para a minha amada esposa. Minha principal telespectadora. Ela é meu pai. Eles ficam disputando quem mais assiste o programa. A minha esposa no trabalho assistindo. E meu pai em casa assistindo. Um forte abraço para o papai. Senhor Adelmo Tenório Duarte, aí no bairro do Feitosa. E falando em bairro do Feitosa, deixa eu misturar aqui os assuntos. Prefeito Rui Palmeira, olha, e o pessoal da infraestrutura. Em frente à igreja São Judas Tadeu, tem um buraco que já estão lá preparando essa semana o bolo de aniversário de um ano do buraco. Está lá uma madeira, lama, água, sujeira, um desvio. Aquela via já é muito complicada para trafegar sobre aquela via no final de tarde, começo de manhã. Péssima situação, feio o buraco. Em frente, exatamente, em frente à igreja católica, a igreja São Judas Tadeu. Portanto, um abraço aí a todos que fazem aí o bairro do Feitosa, os moradores do bairro do Feitosa. Um abraço para o meu papai e para a minha esposa, Iole. Certo, gente? Olha, e o fim de semana chegou, né? E você já pode preparar aí a sua programação. Nesta sexta-feira, o Happy Hall do Sesc recebe a Orquestra Expresso Latino, inspirada pela formação da consagrada Orquestra Conexão Latina, que em sua apresentação, ou as suas apresentações, é destaque pelos ritmos latinos no comando do maestro Almir Medeiros. O grupo segue estilo semelhante, fazendo uma viagem musical, desde os ritmos latinos até outros sucessos internacionais. Internacionais e também os nacionais. O show começa às sete e meia da noite, no Sesc Poço. Falando em Sesc Poço, um forte abraço ao diretor Willis Albuquerque e a diretora Cléa, né? Que são nossos telespectadores. Eles sempre me falam que assistem realmente o nosso programa. Portanto, muito obrigado pela audiência. Gente, olha aí, pela primeira vez, a Lagoas recebe uma exposição fotográfica da Nacional Geográfica. A mostra já está aberta ao público ali no Complexo Cultural Teatro Deodoro, no centro de Maceió. A nossa repórter, Laira Santa Rosa, foi conferir as novidades e vai mostrar pra gente agora. E os amantes da fotografia, das belezas naturais, do cotidiano do homem, podem conferir uma linda exposição que está acontecendo aqui no Complexo Cultural do Teatro Deodoro, através de fotografias da Nacional Geográfica. E quem vai contar pra gente essa exposição maravilhosa, que está aqui em Alagoas, à disposição de todo mundo pra vir conhecer um pouco mais dessas belezas, é a Sheila Maluf, diretora-presidente da Diteal. Sheila, que exposição é essa? Que belezas são essas? Que as pessoas podem vir conferir aqui no Complexo Cultural? Que brinde pra Lagoas, né? Pela primeira vez, nós conseguimos trazer essa exposição pra Lagoas, é uma exposição que percorre o mundo e vários estados do Brasil. Ela foi agendada já há mais de seis meses, né? E agora está aqui em Maceió. São quantas fotografias que estão expostas aqui pro público? Nós temos 16 fotos, são oito painéis com 16 fotos, e estão todos aqui à disposição pra visitação. A exposição é aberta, está todo mundo convidado pra vir conhecer um pouco mais desse cotidiano por lentes de fotógrafos conhecidos e renomados no mundo todo, não é isso? Com certeza, são os fotógrafos do mundo todo, as fotos são de várias partes do mundo, tem uma aqui do Pantanal também, e está a entrada franca, a exposição está aberta, todos os dias, diariamente, de oito às dezoito, com exceção das quartas, que nós estendemos o horário até às vinte, pra aquelas pessoas que não podem. E ainda tem direito a dois kits que os patrocinadores da exposição estão doando, dois kits por semana, da própria National Geographic e da Sungage Learning. Qual é a expectativa, assim, você como diretora, de trazer uma exposição dessa pra abrilhantar e trazer mais cultura pro alagoano? Olha, é importante porque a gente tem a missão aqui de divulgar os trabalhos dos alagoanos, mas também tem a motivação e a necessidade de trazer coisas de fora, como essa exposição, que é uma oportunidade, né, para a comunidade alagoana também conhecer. A exposição, ela começou na quarta-feira, dia dois, né, de março, e ela segue até o dia quinze e ela vai dar uma parada e depois ela retorna novamente, não é isso? Exato, retorna no dia dezessete a trinta. Então tá todo mundo convidado pra vir conhecer esse trabalho, essas obras de arte. Todo mundo convidado e nós estamos esperando vocês, tá? E é isso aí, são fotografias lindas, inclusive essa do Pantanal, que é a única que retrata a nossa paisagem brasileira. É belíssima, vale muito a pena você vir e conferir. Com imagens de Chico Nogueira, Laira Santa Rosa, pra TV Mar, canal 25 na NET. Pois é, muito legal, é muito importante toda a parte cultural, e que a gente possa ir cada vez mais propagando, divulgando aí a cultura, né, e que todos os alagoanos possam estar envolvidos com todo o interesse e toda a força para a educação, para a cultura, e com certeza é isso que vai mudar o nosso município, o nosso estado e a nossa nação com educação. Vamos ver agora, ou vamos rever agora, uma entrevista que exibimos no início desta semana com a fisioterapeuta Gisele Borba. Ela falou de um assunto que incomoda principalmente as mulheres. Eu estou falando de celulite. Pois é, vamos acompanhar agora essa entrevista que ela mostrou na íntegra, como acontece todo esse tratamento e as novidades. Vamos conferir. Se eu não mando um abraço pra ele, eu levo bronca da família, da minha esposa e todo mundo. Então, um forte abraço pro senhor Adelmo Tenório Duarte, meu papai, né, Forte abraço pro meu pai, pra minha irmã Ângela, meu cunhado Luciano também, que estão sempre aí nos assistindo, tá bom? Gente, olha, celulite, né, celulite, ah, celulite, celulite, né, é um problema estético que incomoda muito e acaba com a autoestima de qualquer mulher. Mas por que só as mulheres? Não, de qualquer pessoa, os homens também estão incomodados. Ocorre em 90% das mulheres logo após a adolescência e raramente acontece nos homens. Eu não sei se esse termo aí raramente tá certo, daqui a pouco vamos saber com a fisioterapeuta Gisele Borba, né? E também algumas pessoas discutem se aparece muito em pessoas obesas, mas dizem também que aparece nas pessoas magras. E, enfim, ela que vai explicar também pra gente, pra entender um pouco o que provoca essa coisa chamada celulite e quais os tratamentos adequados e as novidades na área, recebemos aqui a fisioterapeuta Gisele Borba, que está mais uma vez com a gente, dando dicas pra nossas telespectadoras e nossos telespectadores, né? Quais as novidades, né, Gisele, nessa área de estética que a gente vê que tá avançando muito. Mas, primeiro, o que é celulite? Qual a origem desta coisa chamada celulite? Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Ariel. Muito obrigada. Bom dia a todos. Realmente, então, celulite é o mal do século pras mulheres, principalmente pras mulheres. Como você falou anteriormente, realmente, acomete mais mulheres do que homens por predisposição genética e por conta do hormônio feminino, está muito relacionada a ela. É um aumento... Interessante, interessante. É um aumento do acúmulo de gordura no alipócito, que são as células de gordura, causando aquelas irregularidades, aqueles furinhos e aquelas irregularidades tão temidas pelas mulheres. Então, Gisele, qual a área do corpo que ela mais aparece? A gente vê em algumas mulheres, sei lá, nos seios, abaixo do braço, mas quais as áreas que mais aparecem a celulite? Não só nas mulheres, mas também nos homens. Por ser mais acometido em mulheres, por conta da... O nome técnico dela é lipodistrofia genoide. Lipodistrofia genoide. Genoide. Então, genoide tem muito a ver com o tipo de composição feminina, que é o acúmulo de gordura na região inferior do corpo, quadris, coxas, glúteos. Então, por isso que está muito mais acometido em mulheres. Homens têm mais deposição de gordura androide, perdão, que é mais acometido na região central. Aquela parriquinha. Então, por isso que é tão acometido para mulheres, por conta da predisposição genética. E aquela história, daqui a pouco a gente já vai saber das novidades da área, mas aquela história que aparece nas pessoas gordinhas, isso também procede ou não? Não, é mito. Não está relacionada diretamente à acúmula de gordura. Gordura localizada é diferente de gordura regionalizada. Gordura localizada, ela se depõe em região de dorso de costas, abdômen, flancos e celulite está relacionada à gordura regionalizada, que é o mais difícil de perder. Então, por isso que independente de ser mais gordinha ou mais magrinha, tem muitos clientes mais magras que reclamam muito mais do que as gordinhas. Gordinhas, quando chegam com gente com queixa, é pra perda de gordura global. E as magrinhas reclamam muito da gordura regionalizada. É, a gente vê também pessoas magrinhas, então não está totalmente relacionada para quem está acima do peso. E por que é tão difícil combater? Mas a gente já percebeu que os últimos lançamentos de tecnologias, de produtos, têm dado um resultado surpreendente para muitas mulheres e para os profissionais da área, e especialmente para os clientes, para os pacientes. Por que é tão difícil combater? Por conta da localização. Então, independente da perda de gordura global, teve uma perda de gordura considerável, mas a perda regionalizada, que são realmente nessas áreas, de bumbum, de quadril, de coxa, elas são muito mais difíceis de perder. Então, por conta dessa gordura regionalizada, é muito mais difícil. Mesmo tendo uma perda global considerável, é muito mais difícil chegar numa perda regionalizada. Como é que é o nome da nossa modelo? Nayane. Nayane. A gente já agradece a Nayane, que está cedendo o corpo para a gente fazer uma demonstração técnica. E quais são as novidades nessa área? Já pode até ir ligando, falando do equipamento, para a gente ir utilizando já. Trouxemos aqui duas terapias diferentes, uma com a endermologia e outra com a ultrassom focal, de 3S e ultrassom estética. E essa ultrassom, ela faz o quê? Ela é aplicada através de ondas mecânicas, que causam a vibração na célula de gordura, fazendo com que a parede não aguente e se rompa. Então, é isso que ela faz. Estimulando. Então, ela faz uma vibração mecânica tão intensa na célula de gordura que ela não aguenta e rompe. Então, ela pode ser usada só com gel. Interessante. Você só está tocando aí, a gente está sentindo, ouvindo a vibração aqui no auze. Justamente. Impressionante. Interessante. Então, ela pode ser usada tanto sozinha, a terapia sozinha, quanto combinada a fármacos, que se chama de fonoforese. Então, a gente prepara, coloca já uma terapia combinada, que auxilia colocando para dentro, conseguindo chegar na camada de gordura, um dia específica, para poder facilitar esse trânsito de líquido e toxinas que estão acumuladas devido à celulite. Vamos começar? Vamos sim. Vamos começar o tratamento. E, enquanto você está se preparando aí, quanto tempo, para quê? Tem graus de celulite? Mais, menos? Tem, sim. Tem. Tem quatro graus. Já pode ir mostrando, se possível, para a gente. Quatro graus de celulite. Nayane, aqui, como pode ver, é uma pele muito lisinha, então, seria um celulite grau 1. Que a gente só pode ver, esse tipo de celulite, a prensão. A gente aperta aqui, que aparecem os furinhos e as ondulações. Então, seria um grau 1, porque ela não é visível. Interessante, interessante. Você fazendo isso, a gente vê. E me fala uma coisa, dessa aqui vai para o grau 2, para o grau 3, e aí, olha que coisa interessante. Então, essa atitude agora, de tratar no começo, pode evitar uma gravidade no futuro. Pode, pode sim. Interessante, Zé. Então, vendo que já é predisposto. Mulheres depois da puberdade, Nayane é super jovem. Então, assim, ainda está começando o processo, quanto maior a idade, maior a predisposição ao aparecimento de celulite. Então, ela está no grau 1. No grau 2, já tem um aparecimento, uma cúmula maior de gordura, e já está comprometendo toda a parte circulatória. Certo. Interessante, muito interessante essa ideia. Eu estava pensando, Gisele, quando a gente trata, quando a gente consegue fazer o tratamento precoce, fez a identificação do problema, começa o tratamento adequado, com o profissional adequado, você termina aqui evitando, porque eu fico imaginando uma mulher, por exemplo, que quer botar um biquíni, quer botar um maiô, quer botar um shortinho, e a celulite aparecendo, com certeza fica muito ruim. E a pessoa vai estar, com certeza, muito incomodada, e está mostrando o corpo. O namorado chama para ir na praia, na piscina, e você dá uma desculpa, que não pode naquele dia, que não está legal. E isso, a autoestima dessa pessoa, a gente fica imaginando um problema sério que é. Então, é necessário que a gente vá orientando. Você que é mãe, pai, responsável por adolescentes, percebeu alguma diferença, procura um profissional urgente, para que você possa identificar o mais rápido possível. Aliás, é importante que, quando começar especialmente a fase da adolescência, procurar um profissional, para já fazer algumas avaliações, porque é interessante, por exemplo, eu olhando a olho nu assim, para... Para a Nayane? Nayane. Nayane. Eu não iria identificar, mas quando você fez o procedimento, daí a gente viu que existe, e agora está começando o tratamento. Quer dizer, a Nayane tem tudo, para não ter problema com celulite, pelo menos problemas graves no futuro. Exatamente. Justamente, por ser mulher, já vem o cuidado. porque acomete 98% das mulheres depois da poverdade. E o fato de vocês, agora, de uma forma muito didática, explicar por que que aparece mais na mulher, mais um motivo para que as mães, os pais, possam procurar e fazer avaliações anteriormente, precocemente, né? Exatamente. Então, o que é que ele faz? É o que a gente falou, do ultrassom, então ele vai distribuindo ondas mecânicas, não é sentido, não é doloroso. Então, ele só... Não vou tocar na pele dela não, só no aparelho, não sente nada na pele. Não, mas até tocando a área, não sente, é só no cabeçote do ultrassom, você sente só um leve calor. Ela que está sentindo, ela sente, mas não é doloroso. Sente alguma coisa a mais, Nayane? Ou só esse calorzinho, bem suave? Só o calorzinho, né? Então, ela faz o procedimento todo, como foi falado, essa vibração rompendo a célula de gordura. Então, tudo que estava aqui, evitando esse trânsito de oxigenação, que é o que causa a inflamação da região. impressionante como você termina aqui de uma forma tão simples, né? Dando o norte para a gente, para que o leigo possa entender. Quer dizer, a falta de oxigenação nessa área, da continuação do oxigênio, da oxigenação, é o que faz, é o que provoca a celulita, porque são células exatamente mortas naquelas regiões. Exatamente. Ela aumenta tanto esse adipósito, essa célula de gordura, que ela impede que a oxigenação do tecido aconteça, então, ela acumula essas toxinas, então, causam inflamação, porque celulite, na verdade, é uma inflamação da região. a partir do momento que é quebrada essa célula de gordura, então, esse trânsito daqui entre o intestício, que é o espaço que fica entre as células, é liberado, então, consegue, assim, chegar a oxigenação e eliminar as toxinas, o que não estava acontecendo. No caso dela, que está no começo, foi bem sutil o que a gente viu, quantas vezes ela precisa fazer isso aí? Essas sessões, o quê? Um mês, dois meses? Não, vai fazer uma avaliação, e a partir do momento que foi identificado esses nódulos de gordura, que a palpação, é possível sentir nódulos de gordura, que vão começar a fazer essa parte inflamatória da área, então, a gente fazendo uma vez por semana, até que seja retirada toda essa parte crítica, de nódulos que estão começando a impedir a oxigenação do tecido, já pode ser controlada. Então, depois fazendo um controle regular, mas não precisa necessariamente fazer a aplicação. Eu fico imaginando aqui, Gisele, a importância do que você está falando, quer dizer, um tratamento, identificado um problema no começo, e o tratamento, quer dizer, o que você pode dar de vida para uma pessoa, porque, gente, a autoestima também é tudo numa pessoa, né? É a saúde interior e, consequentemente, posterior de qualquer pessoa, porque aí você vai estar evitando, eu estou aqui imaginando com esse tratamento, com esse procedimento, você está evitando um problema gravíssimo no futuro para uma pessoa, para uma mulher muito especial. Exatamente, não chega a ser uma doença, mas incomoda, independente do grau, num grau 4, já há um comprometimento muito grande de oxigenação, o peso que a pessoa sente na perna, dor na região. Também, então, naquele grau mais avançado, sente dor? Sente dor. A partir de um grau 3, você já começa a sentir dores, o peso, o cansaço, aquela sensação de cansaço nas pernas, e num grau 4, já está bem comprometido, isso aumenta ainda mais a gravidade, então, dores constantes, principalmente, muito tempo sentada, que não há estudos que comprovem esse tipo de gravidade, com a condição, mas que, quem tem esse tipo de grau, ele sente muito mais. E me fala uma coisa, esse tratamento, como é que é o nome dele? Ultrassom, ali, é a ultrassom, isso. E, e paralelo a esse tratamento, no caso dela, você vai aliar, vai aliar, a outros tratamentos? Justamente, a gente pode fazer também, combinado, a endermologia. A gente pode fazer isso agora? Pode, sim. A endermologia é um tratamento, endermologia? Isso. Ela causa uma sucção na região. Uma massagem profunda através de sucção, com cabeçote, com rolinhos, para fazer essa massagem profunda através de sucção. Melhorando, vai fazer uma avaliação, e a partir do momento que foi identificado esses nódulos de gordura, que a palpação, é possível sentir nódulos de gordura que vão começar a fazer essa parte inflamatória da área. Então, a gente vai fazer uma vez por semana, até que seja retirada toda essa parte crítica de nódulos que estão começando a impedir a oxigenação do tecido, já pode ser controlada. Então, depois fazendo um controle regular, mas não precisa necessariamente fazer a aplicação. Eu fico imaginando aqui, Gisele, a importância do que você está falando, quer dizer, um tratamento, identificado um problema no começo e um tratamento, quer dizer, o que você pode dar de vida para uma pessoa? Porque, gente, a autoestima também é tudo numa pessoa, né? É a saúde interior e, consequentemente, posterior de qualquer pessoa. Porque aí você vai estar evitando, eu estou aqui imaginando com esse tratamento, com esse procedimento, você está evitando um problema gravíssimo no futuro para uma pessoa, para uma mulher muito especial. Exatamente. Não chega a ser uma doença, mas incomoda. E, dependendo do grau, num grau 4, já há um comprometimento muito grande de oxigenação, o peso que a pessoa sente na perna, dor na região. Também, então, naquele grau mais avançado, sente dor? Sente dor. A partir de um grau 3, você já começa a sentir dores, o peso, o cansaço, aquela sensação de cansaço nas pernas e, num grau 4, já está bem comprometido. Isso aumenta ainda mais a gravidade, então, dores constantes, principalmente muito tempo sentada, que não há estudos que comprovem esse tipo de gravidade com a condição, mas que quem tem esse tipo de grau, ele sente muito mais. E me fala uma coisa, esse tratamento, como é que é o nome dele? Ultrassom, ali em cavitação. Isso. E, paralelo a esse tratamento, no caso dela, você vai aliar, vai aliar a outros tratamentos? Justamente. A gente pode fazer também, combinado, em endermologia. A gente pode fazer isso agora? Pode, pode sim. A endermologia é um tratamento... Endermologia? Isso. Ela causa uma sucção na região, uma massagem profunda através de sucção, com cabeçote, com rolinhos, para fazer essa massagem profunda através de sucção, melhorando essa oxigenação na área. A partir do momento que passe, ele faz uma leve sucção na área. Interessante, menina. E aí, a gente vai percebendo que vai provocando uma reação, né? Justamente. Ele faz um ato vermelho. Então, ele faz um leve, uma leve vermelhidão, mas é local, ela não persiste. Então, com essa massagem profunda, a gente consegue liberar toda essa parte que estava aderida, que estava com aderência, a gente consegue liberar por sucção, melhorando essa oxigenação do tecido. É impressão minha ou já dá uma diferença? Já parece que fica mais lisinha a pele. Já fica mais lisa. E ela também atua em fibroblastos. Ela já melhora com o aspecto de flacidez da pele, que ela também deixa. Então, além de mais lisa, ela fica mais firme. Interessante, menina. Olha só. Ela não chega sendo... E sente alguma coisa? Está sentindo alguma dor? Não. Mas é gostosa aquela puxada? É. É gostosa a puxada. Tem gente que não gosta não, né? Tem gente que reclama. Então, ela é extremamente eficaz. Mas, além dessas duas terapias que nós trouxemos, principalmente quando faz o ultrassom, que é essa quebra da célula de gordura, é necessário fazer uma atividade física combinada e uma drenagem linfática. Porque toda aquela célula de gordura que foi quebrada, ela fica liberada no tecido. Então, se ela não for drenada através de drenagem linfática ou liberada através de atividade física, a parte que vai para o sangue, ela é reabsorvida pelo corpo. Então, essa quebra de gordura já aconteceu agora? Uma boa parte? Sim. Já aconteceu. Através do ultrassom. Então, ele faz uma quebra na partícula de gordura, então, ela fica solta uma parte na região linfática, que é drenada e eliminada através da urina, e outra parte fica no sangue circulante. E aí, ela vai acumular em algum outro... Se não for feita uma atividade física combinada e uma drenagem linfática também combinada, uma parte dela tende a ser reabsorvida pelo corpo. Então, há uma relação com outros tratamentos, outros procedimentos para que você possa ter um resultado completo, satisfatório? Justamente, por ser multifatorial, o tratamento também é multiprofissional. Então, assim, uma combinação de alimentação, tratamento estético e atividade física, você consegue atingir esse objetivo, porque, assim, é, na verdade, um hábito de vida normal que deve ser adquirido. Eu não sei se é impressão minha, mas, lógico, a minha mão não está habilitada a tocar, né, porque precisaria higienizar. Agora, dá uma aparência aqui, eu assistindo, se eu conseguir pegar, fala para a gente ver, uma aparência de uma pele de maçã. Eu estou exagerando ou não? Não, não está. Uma pele bem bonita, bem lisinha, a gente percebe que já houve uma diferença de resultado, mesmo numa única aplicação, inclusive, fora do tempo, com certeza, deve ter mais algum procedimento, porque aqui na TV não tem como a gente estar mostrando tudo completo, mas já tem uma diferença muito grande na pele dela, a gente está vendo aí no vídeo também, você está vendo que você está em casa e é muito interessante, Gisele. Você viu o robôzinho que fica devido à endermologia, mas também combinado a uma pele realmente muito lisa, por conta dessa reordenação de fibroblastos, então, ela dá um aspecto de flacidez que tinha anteriormente, ela já tira toda essa parte fora. Gisele, uma outra coisa importante que eu achei muito interessante é que você trabalha em clínica, não, né? Não, trabalho em domicílio. Só em domicílio. Isso. E como é que é feito o contato? Você faz o que? Redes sociais, telefone? Normalmente, normalmente por redes sociais. E especialmente que um vai passando para o outro, uma cliente vai passando para o outro e aí vai, é muito interessante a forma de você atender, muito inteligente, inclusive, uma mulher inteligente, rapaz. Tem muitas clientes por indicação, então, realmente, já atendo uma que já passa para outra, então, uma rede realmente de network. Muito legal, muito interessante. E qual é? A gente vai lá no Google, coloca Gisele, bomba? Infelizmente, ainda não. Então, é muito por contato de rede social, WhatsApp, eu trabalho muito com WhatsApp, então, por contato. Qual é o seu WhatsApp? Pode falar? Posso. 9, 9905-6507. 9, 9905-6507. 9905-6507. Então, está podendo colocar aqui, você pode ligar para a TV Mar, que a gente passa o contato da Gisele Borba e com certeza é muito interessante. São equipamentos modernos, são equipamentos de última geração e que traz, e eu acredito demais exatamente nos resultados da tecnologia. A gente falando de 20 anos, há 20 anos era muito diferente. Hoje, a tecnologia chegou, os produtos também são cada vez mais eficientes, com profissionais também cada vez mais eficientes, cada vez mais fundamentais, e com certeza dando resultados para as tantas mulheres e homens que precisam desse tratamento. Pois é, está aí muito legal, eu fico muito feliz porque a cada momento a gente vai percebendo que para tudo tem jeito. Celulito não tinha jeito, agora tem jeito, é só procurar o profissional, certo, e com certeza você vai aumentar a sua autoestima. Está certo? Forte abraço à fisioterapeuta Gisele Borba, agora nós queremos agradecer o carinho, agradecer a audiência, agradecer porque você nos permitiu na sua casa por alguns minutos, só que não pega nesse controle agora porque você vai ficar na companhia de Wilson Júnior, uma equipe, uma seleção de profissionais especializados aí na área de segurança pública, doutor Leonardo de Moraes, Flávio Saraiva, doutor Geraldo de Margela e Wilson Júnior, trazendo todas as informações sobre segurança para você, nosso telespectador. Obrigado, fique com Deus e até segunda-feira, um final de semana abençoadíssimo. Tchau, tchau!